No Jardim do Éden eu vivia, até chegar aquele dia Em que Eva foi acusada injustamente Fujada pela serpente, ela foi banida pra sempre Mas sem você não existe rumo, vá amanhã Então sem pensar duas vezes eu comi cada maçã Mas serpente foi você que fez Minha Eva chorar, eu irei te matar Não ligo pra nada disso Vamos criar o nosso para-rezo Fui convocado pro Ragnarok Pra defender meus filhos, não deixarem que os toque Você não irá, só uma arma para lutar Então já avisa o que é Você irá se arrepender Você até pode ser rápido, mas não vai que sempre irem te esperar A cada golpe que é desfile do nenhum deles você consegue me acertar Não adianta, é só nos livrar Então que tal isso? Nos olhos do Senhor, reflexo divino Criança, não mejo nem quero nem um pouco de Vai defender suas crianças Você realmente precisa de um bom dia Os humanos podem vencer Os seus desejos irão ver Poder da nossa vontade Meus filhos vão proteger Os meus desejos irão ver Tô o pai da humanidade E eu vai precisar de um monte Mas a sua vida pelos céus viram Não, eu sou Adão Adão Primeiro homem da humanidade, logo o pai de todo sou eu Criado pela sua própria imagem, sua cópia perfeita de Deus A maior luta entre agividades, agora é Adão versus eu Todos esses golpes, eu Agora eles são mil Eu vi a técnica de finas perfeitamente Copio cada golpe, sou quase que instantaneamente E a plateia, vai a loucura Fé do seu onipotente Me arredo de joelhos pela minha frente Seja que você é resistente Eu estava aqui, eu nem ia me conter Está vendo esse uso com o meteoro Que eu acabei de roubar de você Você me menosprezou, achando que eu não poderia vencer E foi por isso que eu disse que você ia se arrepender Estamos em uma luta, eu não queria nada disso Mas não vou perder a disputa, pois luto pelos meus filhos O soco que ultrapassa o tempo vai causar a minha derrota Esse era seu golpe, mas forte Então receba o de volta Seus ataques não me atingem, mas eu estou chegando ao meu limite Você é teu poderão, sou quem cumprir Eu suponho meu corpo já não mais resiste Mas estava aqui, eu continuarei lutando Após meu permissão, eu vou sempre ter fé E mesmo após minha morte, eu continuarei de pé Estou tudo bem, estou tudo bem O pai de você sempre vai se proteger Mas então lembrei, talvez O negado que os deixos saibam o que Os humanos podem vencer Os meus desejos irão ver Poder da nossa vontade Meus filhos vão proteger Os seus desejos irão obter Pro pai da humanidade E o pai de você seja um monte Mas a sua vida pelos seus virão Eu sou Adão Adão O que é que você quer que eu cluster? O que é que você quer que eu tenha? O que é que você quer que eu tenha? Obrigado.